Alô, você do bairro Terrenos Novos, Vila União, Junco e Bairros Vizinhos. Deixa o nosso amor brilhar. Agora você tem onde fazer sua consulta e exame de vista. Ótica Fran Fashion. Avenida César Cais, em frente à emergência do Hospital Regional. Telefone WhatsApp. Oitenta e oito nove nove quatro dois dois vinte e três trinta e três. Facebook ponto com. Barra Curta Fran Fashion. E você mente de verdade, eu acredito de mentir. Você checa sua visão e compra seus óculos de grau e esportivo com um bom preço e prazo. Ótica Fran Fashion. Avenida César Cais, em frente à emergência do Hospital Regional. Telefone WhatsApp. Oitenta e oito nove nove quatro dois dois vinte e três trinta e três. Facebook ponto com. Barra Curta Fran Fashion. Venha conferir.